Música Segundo dia da semana jurídica, hoje recebemos o doutor Jorge Cavalcante Bolsinhas Filho. Ele que é mestre e doutor em direito do trabalho e está ministrando uma palestra sobre as recentes alterações no processo do trabalho, né doutor? Primeiramente, obrigada por vir aqui a Santos, participar da nossa semana jurídica. É sempre um prazer vir a Santos, atender os convites da UAB. Como eu lhe falava agora há pouco, eu já frequentei bastante a subseção aqui. A ESA, alguns anos atrás, quando foi organizado um curso de pós-graduação aqui na subseção, então é sempre um prazer voltar a Santos, que é uma cidade, aliás, belíssima, muito prazível. Doutor, o que a gente pode destacar de avanços aí com o novo CPC, né, as alterações no processo do trabalho? Eu vou fazer um destaque, acho que mais negativo até do que positivo, né? Todas as análises que foram feitas pelo código, bem mais minuciosas e mais detalhadas, elas destacam que em termos de inovação, de modificação efetiva, elas foram muito poucas e foram tímidas, né? Há quem diga que 80% do código é igual ao anterior e que o grande avanço estaria na sistematização. E, de fato, a proposta que foi apresentada pela comissão organizadora, comissão redatora do novo código, ela justificou a iniciativa justamente na ideia de que era preciso fazer uma nova sistematização. Então, eu destacaria como grande avanço a forma de sistematização, chamando a atenção, por exemplo, para um aspecto em particular, o das tutelas de urgência. Antes, nós tínhamos um artigo tratando da tutela antecipada, meio fora de encaixe, fora do local, um capítulo inteiro tratando das tutelas cautelares, que já não se sabia exatamente qual era a utilidade e foi perdendo muito de força porque a tutela antecipada ocupou esse espaço. E agora, com o novo código, nós temos uma sistematização muito mais detalhada, muito mais bem elaborada, muito mais objetiva e muito mais interessante. Então, eu diria que o grande avanço do novo código está justamente na sistematização. Ele não é revolucionário, ele não veio para reinventar a pólvora, mas ele melhorou bastante a sistematização, em especial de alguns itens, como eu destaquei aqui para vocês, as tutelas de urgência. Agora, para fazer um destaque negativo também, tem algumas questões clássicas do processo que ainda não foram resolvidas. Por exemplo, um dos grandes problemas do processo é a possibilidade de apropriação econômica do processo. O que é isso? É aquele réu, em particular, que lucra, sendo réu, que lucra por ter processo contra ele. O código não avança nesse sentido, pelo contrário. Acho que houve até um certo retrocesso, na minha humilde opinião, quando houve, por exemplo, quando se extirpou do texto a multa do antigo artigo 475J, que era uma multa de 10% para quem não pagasse a execução no prazo de 15 dias. Por outro lado, também, a Fazenda Pública continuou com muitos prerrogativos. O maior devedor do país, o maior réu do país, que é a Fazenda Pública, manteve privilégios que, a meu ver, já são descabidos há muito tempo. Então, eu faria esse destaque negativo, que, em relação aos temas principais, o avanço foi muito tímido. E o destaque positivo de que acho que, de fato, a sistematização de alguns itens mais do que de outros melhorou substancialmente. E como fica a questão da contagem dos prazos? Uma ótima pergunta, principalmente em relação à discussão do processo do trabalho. Para o processo civil, a contagem dos prazos passou a ser em dias úteis e não mais em dias corridos, o que é excelente para os advogados, em particular. Evita aquela coisa de o juiz propositalmente publicar a sentença na quinta-feira para, com isso, eliminar dois dias de redação do prazo, o prazo terminar mais cedo e a possibilidade de embargos de declaração diminuir. Então, assim, esse tipo de estratégia que muitos ótimos juízes faziam conscientemente no processo civil vai deixar de existir. No processo do trabalho, no entanto, o que acontece é que existe uma disposição expressa da CLT que fala que a contagem dos prazos se dá em dias corridos. E, por conta dessa disposição expressa, não há espaço para a aplicação do novo CPC. O Tribunal Superior do Trabalho, inclusive, se antecipou, digamos assim, as divergências, discussões que poderiam haver nesse sentido, já para dizer na sua instrução normativa número 39, que permanece a contagem em dias corridos, não havendo aplicação do CPC em relação à contagem dos prazos em dias úteis. O período do recesso do novo CPC também se aplicará na área trabalhista? No primeiro momento, não. No primeiro momento, essa regra não chegaria ao seu trabalho, mas já há um avanço enorme na maioria dos tribunais do país em observar, digamos assim, um período de férias para os advogados a partir da possibilidade de aplicação dessa regra do CPC. Mas não só de aplicação dessa regra, antes mesmo do CPC ser publicado, já haviam em alguns estados, em São Paulo particularmente, esse ano, através da atuação da OAB, da atuação da Associação dos Advogados Trabalhistas, houve uma certa consertação com o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região para que, de fato, se reconhecesse esse período de recesso para os advogados paulistanos e paulistas, digamos assim, da região da Baixada Santista de toda a 2ª Região. Agora, no processo do trabalho, vai-se observar um incidente de despersonalização da pessoa jurídica? Uma excelente pergunta e, seguramente, uma das que mais controvérsia gerará. Por que digo isso? Porque o TST sinalizou, na sua instrução normativa, que esse dispositivo seria aplicável ao processo do trabalho. Mas é um dos dispositivos mais contestados pelos juízes, particularmente pelos juízes de primeiro grau, que são os que conduzem às execuções trabalhistas. E existe, de fato, um acerto, digamos assim, em dois juízes em se preocupar com esse tema. Porque o incidente de desconsideração da personagem jurídica tem um aspecto absolutamente louvável. Ele acaba com algumas surpresas indesejadas e, principalmente, com aquelas surpresas que prejudicam demasiadamente o terceiro de boa-fé. Aquele que não sabia o que estava acontecendo, aquele que é pego de surpresa pela execução. Como, por exemplo, o sócio que acaba de deixar a empresa e que permanecerá responsável por eventuais débitos pelos próximos dois anos. Então, esse sujeito não está acompanhando o dia a dia da empresa, não tem acesso mais aos balanços, às questões financeiras. Então, é muito fácil de se surpreender com uma execução, uma penhora na sua conta. Até porque tem um dado muito curioso, né? Quando alguém deixa uma sociedade, para ter acesso ao balanço. Quem permanece na sociedade continua vendo o que está acontecendo e, percebendo que os números caem, blindam o patrimônio. Colocam os bens no nome dos filhos, transferem, colocam as contas, muitas vezes, em nome de laranjas, amigos, alguma coisa assim. E, na hora que vem a ordem do juiz de penhora, não se encontra nada. O terceiro de boa-fé, não. Ele vendeu a empresa, vendou a sua participação na empresa. Está muito tranquilo, não está acompanhando o balanço, não sabe que a situação financeira que ele deixou numa situação hoje está muito pior. De repente, recebe uma penhora na sua conta, através de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que acaba chegando a ele na condição de ex-sócio, que deixou a empresa nos últimos dois anos. Essa pessoa, com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, passará a ter uma possibilidade de defesa, de manifestação, muito mais ampla, muito mais bem estruturada e organizada. Então, para situações como essa, o incidente é muito interessante. Agora, para o ordinário do processo, ele vai eliminar o fator surpresa. Então, hoje, muito das penhoras feitas via Bassenjud, muito das penhoras online, das chamadas penhoras online, tem sucesso, porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não é um rito. Ele simplesmente é um comando que o juiz dá lá no sistema e vai atrás de todas as contas daquele CNPJ, daquele CPF, e encontra alguma coisa. A partir do momento em que ele passa a ser um rito, dá-se tempo para o devedor, para o executado, encontrar mecanismos de sacar o dinheiro, transferir de uma conta para outra, enfim, de uma certa forma, blindar o seu patrimônio. Então, esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que, por um lado, vai ser muito interessante para corrigir alguns excessos, alguns abusos, vai trazer um grande inconveniente, que é eliminar esse fator surpresa, que, em muitos casos, foi o responsável pelo sucesso das penhoras determinadas pela justiça do trabalho. Doutor, obrigada pela entrevista e boa palestra. Obrigado pelo convite, acima de tudo. É sempre um prazer voltar aqui à Sandra, é sempre um prazer atender aqui ao AB de Santos. Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti